e nesse vídeo aqui eu vou mostrar ao vivo para você eu ganhando r$ 12 em poucos minutos eu vou te ensinar uma estratégia para você conseguir lucrar mais de r$ 50 todos os dias com site que eu vou apresentar para vocês no vídeo de hoje então confere o vídeo aí até o final que essa estratégia é muito boa tem muita gente ganhando muita grana com estratégia que eu vou passar para vocês dentro desse vídeo aqui então bora lá fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves e pessoal nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês uma estratégia do site da coloris onde você vai conseguir ganhar aí mais de r$ 50 todos os dias fazendo apostas beleza nesse vídeo eu vou te mostrar ao vivo eu ganhando r$ 12 aí em pouquíssimos minutos com a estratégia que eu vou ensinar para vocês dentro desse vídeo aqui tá bom a gente vai ter alguns ganhos vai ter algumas perdas mas nesse vídeo a gente vai ter um lucro bem legal em poucos minutos e se você utilizar a mesma estratégia todos os dias você consegue ganhar mais de r$ 50 por dia beleza mas é importante que você siga todo o passo a passo que eu vou ensinar para você nesse vídeo aqui da mesma forma que eu vou te explicar tudo direitinho tá bom então se você gosta desse tipo de vídeo aí para você ganhar dinheiro todos os dias com sites aplicativos e plataformas já vai estourando o dedão no like aí bora bater nossa meta de mil likes nesse vídeo aqui para poder fortalecer o canal se inscreve aí também se você é novo no canal se você tá me conhecendo pela primeira vez ativa o Sininho com todas as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui no canal todo dia tem dois vídeos para você aí aprender ganhar dinheiro na internet com celular ou com seu computador no vídeo de hoje especificamente a gente não vai ter salve tá galera porque o meu foco aqui é ensinar vocês a ganhar r$ 50 por dia com site da colorista vou mostrar para vocês ganhando ao vivo r$ 12 mas a estratégia válida para você ganhar mais de r$ 50 por dia tá bom então para você poder fazer o cadastro no site da coloris é muito simples você vai estar clicando no primeiro link azul da descrição do vídeo ou do comentário fixado Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui também na descrição o grupo no WhatsApp deles onde vai ter um professor para te ensinar a fazer as apostas etc e também o grupo do telegram para vocês poderem entrar e ficar por dentro lá de como é ganhar dinheiro com esse site aqui para vocês poderem aprender tá bom então você vai clicar aqui no primeiro link azul da descrição do vídeo do comentário fixado e aí você vai ser direcionado aqui para o meu site tá bom vai descer a tela até o final e aqui vai estar na descrição baixa o app aqui mas você não precisa baixar é só clicar aqui em cima do botão para você ser direcionado para o site para fazer o seu cadastro então vamos lá pessoal depois que você clicar no link do site aí você vai vir direto para essa página aqui onde você vai fazer o seu cadastro tá e aqui você vai colocar o seu número de telefone vai clicar aqui em OTP e vai chegar um código para você de verificação no seu celular você vai estar colocando esse código aqui tá bom coloca uma senha e clica aqui em registro se esse código não chegar de primeira vai tentando aqui outras vezes para que ela tá chegando para você que realmente chega tá bom se não chegar aí tenta tirar o chip alguma coisa assim reiniciar o celular que vai chegar beleza e depois que você criar sua conta você pode clicar aqui em minhas tá e a primeira coisa que você precisa fazer para começar a postar nesse site aqui é colocar um saldo tá então que você vai fazer você vai clicar aqui em carteira vai clicar aqui em recarga e aqui você vai poder escolher a quantidade que você vai querer recarregar dentro do site tá você pode estar recarregando aí de 10 até 5 mil reais por exemplo se você quiser recarregar aqui sei lá r$ 50 por exemplo você seleciona aqui os 50 clique em recarrega ele vai te mandar para essa parte aqui onde você vai precisar colocar os seus dados coloca aí o seu CPF o seu nome seu número de telefone e o seu e-mail esses dados aqui galera tem que ser os mesmos dados da sua conta bancária que você vai fazer a transferência para a conta deles aqui tá porque você vai fazer um pics para eles então tem que ser os mesmos dados lá da conta bancária vou tá preenchendo aqui para mostrar para vocês como é que continua para poder estar colocando o saldo ele vai te mandar para mostrar para essa página vai aparecer aqui presente o valor r$ 50 você tem até essa data para estar colocando o saldo aqui na plataforma ele tá efetuando o pagamento do pics e aqui você tem um QR code ou você pode simplesmente copiar esse código aqui embaixo e lá na sua conta bancária e fazer a transferência do pics para eles pelo código Beleza agora a gente vai voltar lá para a gente começar a fazer nossa aposta eu te ensinar a estratégia para você ganhar dinheiro aqui todos os dias dentro da plataforma para você começar suas apostas você vai clicar aqui em período tá e aqui pessoal como que funciona vocês podem ver em cima que eu tenho um saldo de 270 reais beleza para a gente poder utilizar nossa estratégia de martingale como que ela funciona tá terminando o tempo aqui vou explicar enquanto termine esse tempo eu vou fazer com vocês ao vivo para vocês verem como é ganhar dinheiro com essa estratégia basicamente aqui vocês vão meio que jogar para perder pode parecer engraçado mas é assim que funciona a estratégia aqui galera ele mostra para gente ó a sequência de cores que tá vindo no caso ele começou com dois vermelhos aí veio para mais um vermelho um roxo outro vermelho veio uma sequência de verde dois vermelhos e um verde na minha opinião agora essa aposta se eu quisesse ganhar eu apostaria no verde né porque eu acho que vai sair verde aqui na aposta Tá bom então vamos esperar terminar o tempo aqui para a gente ver qual vai ser a cor que vai sair para a gente começar a aplicar nossa estratégia de martingale aqui para você conseguir aí faturar todos os dias com essa plataforma vamos esperar que ele vai dar o resultado para a gente já a gente não apostou tá e ele deu o resultado aqui da cor verde também não é se eu apostar no verde eu teria ganhado a minha ideia aqui é perder tá pessoal então aqui a gente tem dois minutos e cinquenta para poder escolher uma cor escolheu o valor que você vai querer apostar dentro da plataforma nesse caso como já deu uma sequência de verde eu vou apostar no verde novamente porque eu quero perder tá eu vou clicar aqui no verde tá eu vou começar apostando pessoal r$ 3 beleza como que funciona essa estratégia de martingale você vai jogar para perder por exemplo apostar r$ 3 aqui beleza se eu perder esses r$ 3 eu vou duplicar minha aposta tá então vou fazer aqui ó três vezes três são nove na minha próxima aposta eu vou apostar r$ 9 tá se eu perder novamente com r$ 9 eu faço novamente nove vezes três e aí eu já vou apostar r$ 27 se eu perder de novo com 27 aí se eu faço 27 vezes três e aposto novamente na plataforma então vamos começar aqui com r$ 3 tal contrato foi validado vocês podem ver que já descontou aqui ó do meu saldo tava com 270 agora eu tô com 267 tá bom a gente vai esperar o tempo terminar aqui para ver a cor que vai sair tomara que a gente perca que eu quero mostrar para vocês a estratégia que realmente funciona para você ganhar dinheiro todos os dias que essa estratégia de martingale você sempre vai duplicar ou triplicar a sua aposta por exemplo se você começasse aqui com r$ 2 você ia sempre multiplicar por dois o valor do seu investimento como eu comecei com três eu vou sempre multiplicar por três tá você pega sempre o primeiro número né a primeira aposta que você fez e multiplica ela belezinha aqui então vamos lá vou vou fazer um corte aqui bem rapidinho só para esse tempo terminar aqui para gente não ficar esperando muito e aí a gente já vai continuar fazendo as apostas então pessoal tá terminando o tempo aqui ó vamos ver se a gente vai perder se a gente vai ganhar né tomara que perca eu tô torcendo para perder é meio que engraçado né a gente torcer para perder dinheiro mas nesse caso aqui eu tô torcendo para gente perder ó saiu verde infelizmente a gente ganhou eu vou postar de novo no ver está pessoal de 270 a gente foi para 288 então ganhei dois reais aqui na aposta vou postar novamente no verde vou postar de novo r$ 3 porque eu quero perder esses três reais aqui para mostrar para você como funciona essa estratégia tá bom vou esperar o tempo em terminar e a gente já volta aqui para ver o resultado galera tá terminando o tempo aqui a contagem regressiva vamos lá para a gente ver a gente vai ganhar a gente vai perder né de novo eu quero que a gente perca pelo que parece aqui no gráfico a gente vai perder agora talvez vai sair vermelho nessa aposta saiu verde de novo a gente ganhou novamente gente meu Deus só porque eu tô querendo perder eu tô ganhando vou de novo no verde aqui tá vou postar novamente r$ 3 vocês estão vendo aí que a gente começou com r$ 270 a gente já tá com r$ 4 e 29 de lucro tá vou postar de novo aqui r$ 3 no verde que eu quero perder que eu quero te mostrar como é que funciona alavancar o seu dinheiro aí fazendo a poça de três tá galera com martingale sempre utilizando aí a regra de três para você aumentar suas apostas e conseguir ganhar mais dinheiro aqui dentro desse site vamos só esperar o tempo em terminar aqui de novo aqui embaixo vocês podem ver aqui ó que a gente tá com o lucro lucro de 588 lucro de 441 de 392 aqui embaixo a gente teve três perdas outro ganho aqui embaixo também vamos lá vamos esperar o tempo aqui e já volto com você para gente ver o resultado tá terminando aqui de novo pessoal vamos ver o resultado aqui dessa aposta que a gente acabou de fazer lembrando a gente tá com 271 e 29 né tava com 274 não me engano e vamos ver o resultado aqui aqui verde de novo galera meu Deus do céu a gente só tá ganhando no verde a gente ganhou R$ 7 aqui vou de novo no verde pessoal esse vídeo tá até grande porque a gente só tá ganhando eu quero perder eu quero ensinar para vocês a estratégia para você multiplicar o seu dinheiro aqui dentro da plataforma vamos lá postei de novo R$ 3 no verde porque eu quero perder tá saindo uma sequência muito grande de verde verde eu só tenho dois vermelhinho aqui no meio tomara que agora sai um vermelho para a gente perder agora ver nosso resultado aqui pessoal já tá terminando o tempo vamos lá sai vermelho por favor por favor saiu vermelhinho é só vermelho em boa galera perdemos aqui agora vou conseguir mostrar para vocês finalmente como funciona a estratégia como saiu um vermelho agora eu vou apostar no vermelho Ok só que eu acho que ao invés de apostar três reais eu vou postar r$ 9 galera porque aqui eu vou multiplicar por três né três vezes três é nove então clica aqui para você confirmar aposta concluída a gente tava com 270 reais quando a gente começou o vídeo né agora a gente tá com 265 porque a gente teve uma perda aqui embaixo de 294 mas a gente já tinha tido um lucro bem bacana aqui e agora a gente vai esperar essa aposta aqui tudo indica que vai vir outro vermelho ou pode ser que meu verde se vier um verde eu vou aumentar aposta ao invés de apostar r$ 9 eu vou postar r$ 27 se eu perder tá bom se eu ganhar eu paro o vídeo por aqui porque já vou conseguir mostrar para vocês como funciona a estratégia bora pessoal vamos ver o resultado aqui da nossa aposta né Será que a gente vai ganhar será que a gente vai perder vamos lá a gente escolheu o vermelhinho vamos lá vamos lá resultado deu vermelho olha galera ganhamos aqui a a aposta vocês podem ver que a gente começou com 270 reais e agora a gente já tá com 282 reais então em pouquíssimo tempo a gente ganhou aqui 12 reais se você continuar replicando essa estratégia aqui você consegue ganhar 20 50 100 200 reais por dia Lembrando que para você utilizar dessa estratégia de marketing gay você precisa ter pelo menos aqui o limite mínimo de saldo de r$ 100 para estratégia poder poder funcionar para você conseguir ter um lucro maior dentro da plataforma no caso aqui eu tava com 270 a gente saiu aqui com 282 então a estratégia funciona basicamente dessa forma você vai meio que jogar para perder vai aumentando a sua aposta porque aí quando você ganhar o seu lucro vai ser muito maior tá e para você poder tá sacando o seu dinheiro né se você conseguir fazer aqui sei lá r$ 50 por dia você já pode sacar esse r$ 50 todos os dias tá galera para sacar é muito simples você clica aqui em carteirinhas clica aqui em carteira e aqui você vai clicar em retirada e aqui na retirada ele vai mostrar para você o seu limite que você tem para poder solicitar o saco nosso aqui é 282 e 81 você vai inserir o valor da retirada aqui vai selecionar sua conta bancária aqui embaixo vai colocar sua senha de login e clica em retirada Lembrando que esse site aqui ele paga através do pics muito rápido tá galera em menos de 30 minutos vocês vão estar recebendo o dinheiro de vocês aí na conta bancária beleza então tá uma estratégia para você conseguir ganhar pelo menos r$ 50 todos os dias com o site da coloris Lembrando que um site de apostas você tem que ter em mente né que você pode ganhar você pode perder dinheiro cabe a você tomar decisão de investir dinheiro aqui para poder ver se vai ganhar ou se vai perder tá bom tô apenas mostrando para vocês aqui que dá para ganhar dinheiro mostrei ao vivo aqui ganhando dinheiro junto com vocês vocês viram que a gente tava com 270 reais no começo do vídeo e aqui saímos com 282 e 81 então só nesse vídeo aqui em pouquíssimos minutos a gente ganhou aí 12 reais e 81 centavos tá lembrando que dá para você fazer muito mais com as apostas aqui mas você tem que ter uma banca dentro da plataforma para estar apostando então se você gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal e ativa o Sininho com todas as notificações para você poder estar acompanhando os vídeos diários aqui do canal Lembrando que assim que a gente bater a meta de 100 mil inscritos vai rolar lá um super sorteio de pique para vocês lá no meu Instagram tá bom se você não gostou do aplicativo se você não gostou do site não precisa utilizar se você não tem grana para poder começar a investir não tem problema também vou tá deixando para você que agora duas sugestões de vídeos aqui do canal para você poder assistir se você se identificar com aplicativo desses vídeos vai lá baixa e vai ganhar renda extra sem precisar investir nada tá bom então agora pessoal vou ficando por aqui um grande beijo grande abraço até o próximo vídeo Oi